Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Se você não me conhece ainda, meu nome é Camila Maronhas E... Hoje eu estou assim... Bem... Zoada mesmo Porque hoje eu vou fazer um arrume-se comigo A gente tem um aniversário pra ir hoje Nós vamos na festa de comemoração do aniversário da minha amiga Luana Então assim, vai ser um arrume-se comigo bem simples Até porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro Mas... Vamos começar, né, Cinderela A mudar essa carinha aqui Tá inchada Acordei ainda agora E... Então gente, vem comigo aí nesse arrume-se comigo Vai ser um arrume-se comigo, como eu falei, bem rapidinho Porque eu já estou atrasada Então... Pra gente começar Eu já vou Passar aqui O meu... Pre-poo Nas pontas O pré-poo é muito importante, né Como eu já disse até nos demais vídeos aqui do canal Pra proteger o nosso cabelo Dos danos que o próprio shampoo causa, né Se vocês não sabem O shampoo, ele é bem Grosseiramente falando Prejudicial pro nosso cabelo Ele contém umas substâncias que não são legais Então assim, o pré-poo ele ajuda a proteger as pontas Porque É a parte mais sensível, né Sempre do cabelo Então eu sempre aplico nas pontas Deixo agir de 10 a 15 minutinhos Hoje como eu estou sem tempo Eu vou deixar só 10 minutinhos E vou lavar normal com o shampoo Então, ó Basicamente a gente aplica Deixo agir por 10 minutinhos Nossa, que linda E... Lava normal com o shampoo Hoje eu vou fazer também com vocês a minha sobrancelha Porque olha isso, gente Eu não tenho sobrancelha direita Ela é muito ralinha, tá vendo? Ralinha, pouquinha Sempre foi assim Quase transparente Enfim Tudo, tudo, tudo pra vocês Não arrumem isso comigo de hoje Então continuem me acompanhando aí Volto já já com o cabelo já limpo De banho tomado Já lavei o cabelo E agora eu vou lá secar E assim, como eu já estou com o tempo bem apertado Eu vou secar Nem vou mostrar pra vocês E volto aqui com vocês já já Pra gente poder arrumar o cabelo juntos Fazer a make E escolher o look, tá bom? Buu! Bom, gente, voltei Desculpem aí essa sobrancelha linda Aproveitei pra poder fazer a sobrancelha também Como vocês já sabem, né? Eu passo rena em casa mesmo Tem até um vídeo aqui no canal Onde eu mostro Do passo a passo De como eu faço a minha sobrancelha Calma que não vai ficar assim Ela dá uma clareada depois, né? Não mostrei pra vocês dessa vez, tá, gente? Pra poder não levar muito tempo E caso vocês queiram ver, né? Como que eu preparo a minha rena E aplico ela em casa Tem um vídeo aqui no canal Se eu não me engano Foi o primeiro arrumeço comigo Que eu fiz pra cá E agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu faço Pra ondular o meu cabelo Eu tenho gostado E tenho usado muito ele Mais ondulado Quando não, mais cacheado Quando eu não faço na prancha, né? Eu uso esse método aqui Que eu vou mostrar pra vocês Porque eu acho que funciona Tanto quanto E eu acho que o cabelo Fica com um balanço Bem mais bonito Bem mais natural Antes de qualquer coisa Eu divido meu cabelo no meio Como vocês estão vendo aqui Porém eu divido ele Até lá no finalzão mesmo Eu divido ele em duas partes E aí a gente precisa saber, né? Qual é o tipo de ondulado Que a gente vai querer Hoje particularmente Eu vou querer ele bem mais ondulado Então eu vou dividir ele em quatro partes Pra poder fazer o procedimento do coquinho Já dividi no meio E agora eu vou dividir A metade da metade E aí eu vou começar com essa parte de cima O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo aqui E vou girar Bem firme Segurando bem firme nele Daí eu vou girar, girar, girar Bem firme mesmo Tá vendo? E vou começar a dar um coquezinho Eu giro ele nele mesmo E ele ao redor do cabelo É tipo um movimento de rotação Entra a lança da terra Assim, pra formar o coque Tudo bem firme, tá? Giro ele Ó, vou girando ele E ao redor do coque Vou girando ele E ao redor do coque Tem que tomar bastante cuidado Com essa pontinha dele aqui Porque se vocês amarrarem Ela dobrada Ela vai ficar dobrada, tá? Então, ó Depois de fazer o coquinho Eu venho com Uma chuchinha E prendo bem firme Vou dar três nós Prendo bem firme, ó Pra ficar um coquinho bem firme mesmo Tá, ó Bem, bem firme Depois eu vou pegar Essa parte de baixo E vou fazer a mesma coisa Aqui na nuca Fica bonito? Não fica bonito, gente Mas super funciona A mesma coisa Eu vou fazer do outro lado Eu não sei o que eu tô fazendo Na minha vida Aparecendo no YouTube Desse jeito O que importa É o resultado final, né? O que acontece? Com quatro coquinhos Obviamente Nosso cabelo Ele vai ficar mais ondulado Ondulado Porque vocês repartiram, né? Mais vezes Então, assim Ele tende a ficar mais cheio Mais ondulado E é assim que eu quero Particularmente hoje Às vezes Eu gosto dele ondulado Só nas pontas Como eu já até mostrei aqui Num outro vídeo E aí, o que acontece? Eu faço só dois aqui embaixo Né? Dois coquinhos aqui embaixo Porque quando solta Ele fica liso em cima E ondulado nas pontas Então varia muito De qual estilo de cabelo Vocês vão querer usar Mas basicamente é isso A quantidade de coquinhos Ela vai interferir Diretamente No estilo do cabelo, né? No modelo Se vocês tiverem laquê E for o caso, né? Vocês podem aplicar também Depois de preso mesmo Vocês aplicam o laquê Porque aí ajuda a fixar, né? Porque como meu cabelo Tá com progressiva recente Quando eu solto Acaba que geralmente Não dura muito tempo E eu fico com esse coquinho aqui, gente Até a hora de sair mesmo Eu tomo banho Eu faço a make Eu faço tudo Então vocês vão ter que me ver Com essa cara bonita aqui E essa sobrancelha Tô fazendo Autoconfiança Nós temos Bom, vou aproveitar Para fazer uma esfoliação Rapidinha aqui na pele O sabonete que eu estou usando É esse aqui de bebê Incomendável que seja Um sabonete de bebê mesmo, né? Para poder não danificar muito A pele do rosto Que é sensível Então Vou fazer uma Esfoliaçãozinha Rapidinha aqui Para poder hidratar Eu não gosto muito De fazer Essa esfoliação Com muita frequência Porque A minha pele É muito ressecada Mas de vez em quando É bom, né? A gente esfoliar a pele Tirar restinho De pele morta Pronto, gente Já esfoliei Agora eu vou lá Enxaguar E Volto aqui com vocês Para a gente iniciar A nossa preparação De pele Agora eu vou começar A preparação de pele, né? Para poder Iniciar a base Como eu falei com vocês Vou fazer uma make Bem basiquinha mesmo Porque Eu não sei me maquiar E porque Tá muito quente Então eu vou usar Esse creme aqui, ó Facial da Nivea Já apliquei também O profetor solar, tá? Tenho me dedicado melhor Com relação aí A proteção da pele Porque Cuidar da pele Prevenir o envelhecimento Estamos esperando 30 Estamos esperando 30 Bom Deixa eu abrir aqui a janela Para pintar na minha cara Eu estou fazendo a maquiagem aqui Porque A minha penteadeira Ainda não está pronta para uso Ainda falta Colocar o espelho As lâmpadas Então Estou me virando Como eu posso Já é hora também De conseguir finalizar ela Para poder começar a usar, né? Vou aplicar agora a base Nem vou aplicar muito Porque Eu peguei só Sinto que eu estou Com uma tonalidade diferente Então vou aplicar um pouquinho aqui Bem Ao redor dos olhos mesmo Vou espalhar com essa esponjinha Velha de guerra Que eu tenho aqui Está chegando o make Aí para mim Eu estou mega ansiosa Porque Eu sou apaixonada por maquiagem Mas não tenho quase nada, gente Maquiagem é um investimento, né? Na verdade Porque, olha O negócio é caro Bom, vou terminar de aplicar a base aqui E já volto Para o olho Eu não sei se eu já citei aqui Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos Mas eu não sou boa com os olhos Sou péssima, na verdade Eu vou usar esse daqui A cor vacai Que é um rosinha bem clarinho Vou fazer alguma coisa aqui Que eu ainda não entendi o que é Mas vamos lá Vou tentar esfumar aqui Bom, gente O que eu fiz nesse olho aqui Nem eu sei Toquei em rosa Não gostei Tentei jogar o marrom por cima Mas não pegou Vou dar uma acertadinha aqui Na sobrancelha agora Calma que vai Isso daqui vai se igualar, tá? Não vai ficar marcado desse jeito, não Que eu descobri o pozinho banana recentemente Acreditem vocês ou não Para vocês verem quanto eu sou alienada com maquiagem E agora eu amo Que antes eu usava pó compacto Mas agora eu estou preferindo bem mais o pó banana Ele é bem mais leve Como a pele é um pouco reciclado O pó contacto meio que marcava, sabe? Então eu aplico bem mesmo O banho de pó banana Por isso que eu só o deixo para colocar a roupa depois Porque é certo de sujar E o que eu estou usando é um bem baratinho Que é esse aqui da Fenza O que você mais gosta de fazer? Estou calmo aqui já praticamente pronto E agora eu vou mostrar para vocês Como que a gente faz para tirar isso aqui do cabelo, né? E o resultado que dá Que ele fica, ó Vocês soltam o normal E faz assim com o dedo Calma que eu sei que parece que vai ficar zoado Mas depois a gente passa um olhinho e acerta ele Então, ó Vou tirar aqui atrás também Olha só como ele fica bem enroladinho Depois é só ir abrindo assim com o dedo Lembrando que Com o tempo ele vai descendo, né? Ele não fica assim tão armado não, tá? A gente passa um olhinho aqui e ajuda ele a descer mais Então, ó Ele fica assim, tá vendo? Bem cheião E é assim mesmo que eu quero Só que E vou finalizar agora, né? Vou passar um olhinho para poder baixar os frizz E vou aproveitar para colocar a roupa E aí eu mostro para vocês no final Como que ele fica Que vocês já vão perceber a diferença Do caimento que ele vai dar Bom, gente O lookinho que eu escolhi para hoje Foi esse conjuntinho aqui, né? Conjuntinho não, né? Foi esse short jeans Que eu já até mostrei aqui no canal Ele veste super bem E esse bodyzinho, né? Porque como é clima de piscina Acredito que o pessoal vai mais à vontade mesmo Eu, como disse, não vou entrar na piscina Mas quero com uma blusinha mais fresquinha e tal E aquela bolsinha ali Que vai combinar com a minha sandália e com o meu relógio Eu mostro para vocês já já Quando eu tiver prontinho o look completo Estou vindo finalizar o vídeo aqui para vocês E olha só como depois de um tempo Os cachos eles tendem a cair, estão vendo? Então fica bem ondulado natural É claro que depende também do tempo Que vocês vão deixar os coquinhos, né? Mas é bem assim que eu gosto mesmo Um ondulado mais natural E comenta aqui embaixo Se vocês já conheciam essa técnica De ondular os cabelos Deixa eu mostrar o look E o look que eu escolhi foi esse Como eu mostrei para vocês anteriormente Esse bodyzinho branco Esse short Esse bodyzinho é bem bonito Porque ele tem um decote nas costas Estão vendo? E aqui na frente também, em V Então ele fica bem... Ah Essa bolsinha também Para combinar com o relógio Para combinar com a sandália Belíssimo E é isso Estou pronta Pessoal, nem consegui finalizar o vídeo direito Para vocês lá em casa Porque eu estava com pressa Mas... Mas estou vindo aqui agora Pedir para que vocês deixem o seu like Para nos ajudar com a divulgação do nosso canal Aproveita e comenta aí embaixo Se vocês já conheciam essa técnica De fazer... Cachos Cachos? Cachos não, né? Ondas no cabelo Comenta aí embaixo Se vocês já conheciam Estamos a caminho agora do evento Atrasados como sempre Nessa rua cheia de buraco Quando chega lá eu mostro um pouquinho para vocês Tá? Da festinha dela Paga tudo Paga tudo Paga tudo Paga tudo Paga tudo Pause E aí Paga tudo Paga tudo Legenda Adriana Zanotto